Bom dia galera, sou eu aí, mais um dia aí ó, a vara aqui ó, vou pescar, vou lá pra pegar do farinha, espero que seja um excelente dia de pesca, tá? Aqui ó, minha guerreira aqui ó, que vai comigo, tá? Colocar o capacete aqui e vamos pra luta, beleza? Daqui a pouco aí ó, eu mostro os vídeos aí do, começo a mostrar os peixes aí, beleza? Um abraço. Tá vendo? Bota da pescaria, pega do farinha, essa aqui ó, onde tá o capacete ó, conhecido como pega do farinha e tamo aí, vamos começar a gigar, a maré começou a correr agora e vamos roubá-lo, beleza? Vou ver aqui se eu consigo colocar o celular numa posição aqui e de pá, tá filmando, beleza? Muito suja a maré, a maré tá com uma sujeira aqui mais, mais, mais que peixe. Fique, 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 fique. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está passando a embarcação na água. Vou subir para cá para não molhar os pés. Vamos lá. 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 que tá batendo na ferro aqui, tá bom? Tchau. 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 Vou falar pra vocês aqui, vocês não acreditam nem aonde. Um canal que cruza uma pista aqui, que vai de Praia Grande pra Mangaguá. Esse canalzinho vai beirando a pista assim, ó. É uma coisa mais inacreditável. Duas craíras lindas eu peguei Um dia, no outro, passou um tempo Fui lá de novo, peguei outra craíra Meus morador local lá acreditou Eu acho que vocês não estão acreditando também não Na época eu tinha um celularzinho badarosca né Celularzinho ruim Galera, peixe na linha Peixe na linha galera Ah, escapou malandro Escapou aqui galera Vou até ligar o celular aqui para filmar aqui Brigou hein Mas tá bom, tem mais, sinal que tem mais Aqui é importante fazer um passaguá Eu não cruço hoje também Escapou aqui na beiradinha Era só meter um passaguá aqui e já Garantir a captura Mas tá valendo, a grandalina já subiu aqui já Engraçado, joguei, arremessei Em cima da madeira ali A linha Pra desenroscar da madeira o peixe bateu Se tivesse trabalhando o jigue certinho não batia Assim é a pescaria tem dessas coisas aí Vamos lá, vamos lá Tem mais, tem mais Então já vou deixar uma ligada direta aí Que é para vocês verem ao vivo Ha, 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 ha Ele lançou no saco ali Bateu, lançou na madeira bateu Agora vamos deixar uma sacolinha Vou até trazer ela aqui para vocês Fazer essa sacolinha aqui Para mostrar para vocês a importância E descartar seus lixos no lugar certo E se descarta no lugar errado Vem cair aqui no mar Tá em mar, rios Entendeu? E muitos dos peixes confundem Tartaruga confunde com o alimento Corre muita tartaruga sufocada pelo saco prático Entendeu? Isso aqui fica muito tempo na natureza Entendeu? Olha aqui gente Uma sacolinha Uma sacolinha Tá vendo? Essa sacolinha aqui Se cada um de nós Se cada um de nós Se conscientizar E ir no mercado E levar sua própria sacola Aquela sacola já grande Que não precisa utilizar essa sacolinha aqui Seria muito importante Eu junto de lixo na praia Aqui na praia grande Não tá escrito Hoje é dia de limpar a praia Hoje Tirou do mar? Não joga no mar Vai juntando no cantinho De embora Recolhe Leva embora Beleza? Fica a dica aí né? Fica a dica aí E vai assistindo aí Vai dando like Entendeu? Assiste o vídeo todo Que vocês vão gostar Logo logo Sai peixe vão Não muda de 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 canal Fica Continua aí Que eu vou mostrar Peixe pra vocês Não é à toa Que chama o canal Peixe na tela Aê pessoal E aí Que chama o canal Ó, logo mais Terá vídeos bons aí Porque eu fiz um suporte pro caiaque Lembra que eu ficava filmando na mão e tal Já o meu suporte bom Próximos vídeos aí de caiaque Vocês vão ver, ó, ótimas Filmagens aí, entendeu? Vocês vão ver ótimas capturas Vocês vão dar, ó, continua com nós aí no canal Beleza? Vai dando joinha aí Vai dando joinha, ó, vem aqui dando voador aí No like aí Sem contar que as iscas FK também As iscas FK estão ando a parada Tá? Vou até pegar uma aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó Essas iscas aqui, ó FK Sem ela você não pode ficar Beleza? Iscas boas, top, ó Show de bola É o Beto, né? O Beto é o fabricante da isca FK Abraço, Beto Obrigado aí pelo apoio aí também Tá bom? Pelo patrocínio Isso é um cara bacana Ó o peixe, ó o peixe Ó o peixe, ó o peixe, galera Ó o peixe, peixe na linha Peixe na linha Aê, uhul Vem, robalhinho Vem, robalhinho Escapa não, robalhinho Escapa não Ô, robalhinho Escapou Ó aqui na beirada Vem, robalhinho Escapou meu robalhinho, gente Ó, você viu aí? É assim No clésio pra saguar Sofre, cara Vai sofrer Entendeu? Porque eu não uso Suporte Hulk Entendeu? Porque aqui tem muito rosco Uso só o gig E o camarão Se eu usar o Suporte Hulk Vou perder muita isca aqui Entendeu? Vai tá valendo Ó Eu tô sem óculos de proteção Tá? Que nem agora Estourou minha linha Na boca do peixe Ainda bem que Enganchou aqui na árvore Aqui, ó Eu vou tirar aqui Beleza? Tá bom Tá bom Baseado, eu vou perder tempo não Vou pegar outro giga aqui E vou Fiscar outro camarão Tá vendo aqui, ó Gigas FK Pessoal, enquanto eu não tava filmando Veio um Um roubalinho Aí, ó Vê que maravilha O bicho tá aqui, ó Tá na mão Vou mostrar a soltura dele Aí, ó Vai pra vida Valeu, galera Esse aqui é a importância Tá vendo, ó Deixo pequeno fora da medida Não se estivesse na medida Eu não mato Porque Um roubalo desse aqui Ele com 3 anos Todos os roubalos nascem macho A partir dos 3 anos Ele se torna fêmea Onde ele começa a reproduzir Entendeu? Isso aqui eu acho que não tem nem Meses Deve ter uns 6 meses Por aí Tá bom? Abraço Foi pra vida Ô, soltão bonito Valeu, galera Aí, ó Felicidade Tá correndo muito a maré Mas eu tô pegando Vamos lá Tá correndo muito a maré Tá correndo muito a maré